Olá, bom dia, boa quarta-feira pra você. Nós damos início agora a transmissão de mais uma sessão ordinária, a última desta semana. Quatro urgências estão na pauta na ordem do dia de hoje. Entre elas está o projeto que obriga empresas de aplicativos de transporte, como o Uber e 99, por exemplo, a fornecerem ao motorista informações prévias antes de aceitar a corrida, como destino e trajeto. O objetivo é garantir a segurança desses profissionais. Vamos então acompanhar os trabalhos de hoje. Bom dia a todos e a todas. Havendo coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Danilo Baense a proceder a uma leitura do versículo da Bíblia. João 11, 25 E disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovado conforme disponibilizada no site da ALIS. Passamos a fase do expediente. Projeto de lei complementar 25 de 2022, do deputado Danilo Baense. Após o cumprimento do artigo 120 do edimento interno, as comissões de justiça, cidadania, segurança e de finanças. Projeto de lei 166 de 2022, da deputada Irine Lopes. Após o cumprimento do artigo 122 do edimento interno, as comissões de justiça, cidadania e de cultura e de finanças. Projeto de lei 167 de 2022, da deputada Janete de Sá. A comissão de justiça, na forma do artigo 276 do regimento interno. Projeto de lei 168 de 2022, do deputado Danilo Baense. Após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões de justiça, de saúde, saneamento e de finanças. Projeto de lei 169 de 2022, do deputado Danilo Baense. Após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões de justiça, de mobilidade urbana, de segurança e de finanças. Projeto de lei 170 de 2022, do deputado Danilo Baense. A comissão de justiça, na forma do artigo 276 do regimento interno. Projeto de lei 171 de 2022, do deputado Danilo Baense. Após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões de justiça, de defesa do consumidor, saúde e de finanças. Projeto de decreto legislativo 27 de 2022, da mesa diretora. As comissões de justiça, de cidadania, na forma do artigo 276 do regimento interno. Do item 9 ao item 21, tratam-se de requerimentos de informações de autoria do senhor deputado Capitão Assunção. O despacho para todos esses itens é oficia-se. Obrigado, presidente. Bom dia, deputado. Do item... Não. Segunda fase do expediente sujeito à deliberação. Acoro nesse momento. Então, do item 22 ao item 60, tratam-se de indicações das comissões parlamentares das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Em discussão, deputado Sérgio Majeski, não havendo quem queira discutir, em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado todas as indicações dos senhoras e dos senhores deputados. Presidente, pela ordem... Pela ordem, deputado Sérgio Majeski. Na verdade, não é pela ordem, eu gostaria de pedir para justificar meu voto, meus votos. Vossa Excelência tem três minutos para justificar. Para cada indicação, porque no caso são cinco. Aí, o deputado Danilo Baense vai falar que precisa de mais. E o doutor Erco está aqui vigiando o regimento interno da casa. Quero me inscrever também, presidente. Sérgio Majeski, em seguida, deputado Danilo. Meus cumprimentos ao deputado Dari Pagum, que dirige a sessão nesse momento. Aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aqueles que estão presentes no plenário virtual. Aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje nós temos na pauta, são cinco indicações de nossa autoria. E a primeira é para o Centro de Educação de Ensino Médio de Tempo Integral, Paulo Freire. No município de Anchieta. O Centro de Ensino de Tempo Integral, Paulo Freire, lá em Anchieta. É uma escola bastante diferente da maior parte das escolas da rede estadual. Porque, na verdade, ela foi construída pela Samarco, em parceria com o SESI e com a Federação das Indústrias, o FINDES. Então, é um prédio bastante moderno, todas as salas são climatizadas, tem 14 laboratórios, quadra de esporte. Então, assim, tudo isso, claro, e os laboratórios todos montados, mas lembrando, nada disso foi feito pelo Estado. Era uma escola que pertencia a Samarco, a FINDES e o SESI e foi cedida ao Estado por comodato. Então, a escola é bastante completa, os laboratórios, auditório muito bom, salas espaçosas, as oficinas são com equipamentos de primeira geração. Lembrando sempre que nada disso foi feito pelo Estado. E é um comodato de 10 anos, já se passaram 5. Há uma grande preocupação que, quando terminar, a Samarco queira a escola, e o FINDES e o SESI queiram essa escola de volta. Mas, qual é o problema que se verifica lá? Os cursos técnicos funcionam muito bem, porque tem uma equipe de professores muito bons. E, além disso, os laboratórios muito bem montados, as oficinas muito bem montadas. A escola tem uma procura muito grande de alunos da região, do próprio município de Anchieta, de Piúma, de Iconha, de Alfredo Chaves e de Guarapari. Qual é o problema? Esses meninos, esses alunos que são dos outros municípios, não têm direito a transporte. Então, eles enfrentam uma dificuldade grande para chegar à escola. Os próprios pais precisam bancar esse transporte. Então, nós estamos fazendo a indicação ao governo do Estado, que viabilize o transporte para, em parceria com esses municípios, em parceria para que eles cheguem a essa escola, que oferece um nível de ensino técnico de excelência. Como eu falei, já expliquei os motivos. E, então, é um benefício grande para todos esses municípios. Como eu falei, para o próprio município de Anchieta, mas também para Piúma, Iconha, Alfredo Chaves e Guarapari. Nós fizemos também a indicação para a escola Coronel Gomes de Oliveira, que também está situada no município de Anchieta. Ali, para a climatização de todas as salas de aula, aquisição de Chromebooks, aquisição de 20 computadores para o laboratório de informática e melhoria na rede de internet. Ali, nessa escola, nós notamos um problema que não é, na verdade, da escola. A gente até entrou em contato com a EDP, porque a escola climatizou uma parte do prédio, mas a outra não pode ser climatizada, porque, segundo a diretora informou, os engenheiros da SEDU disseram que há um problema na rede da EDP ali. Nós entramos em contato, na semana passada, com a EDP, para que eles façam uma avaliação se procede à questão de que há um problema na própria rede. Também, para escolas do município de Cariacica, nós estamos indicando, são escolas que eu visitei pessoalmente, a escola Ana Lopes Balestreiro, para a climatização de todas as salas de aula. Essa escola Ana Lopes Balestreiro, ela fica em Flechal, um bairro bastante vulnerável. A escola tem uma boa estrutura, porque ela foi reformada não faz tanto tempo, mas a climatização continua sendo um problema, como em todas as escolas também. Ainda para a Cariacica, na escola João Crisóstomo Beleza. Essa escola, nós já tínhamos estado lá em 2017 e voltamos agora. Começou uma obra de reforma e ampliação dessa escola no ano de 2012. Quer dizer, há 10 anos que obras começam e param, começam e param, já foram gastos mais de 5 milhões naquilo. Agora, recentemente, parece-me que houve um edital do governo para a liberação de mais de 5 milhões para a conclusão, mas a obra até agora não foi retomada. E aí, a quadra está inutilizada, porque as salas de aula, as salas provisórias que foram construídas ali não estão sendo mais usadas, mas continua ocupando a quadra, quer dizer, não dá para ocupar a quadra. Há infiltrações em alguns pontos daquilo que já foi construído, porque uma parte da reforma está pronta. Então, assim, é urgente que o governo do Estado retome as obras da escola Crisóstomo Beleza. E, pela paralisação da obra, os diretores que hoje têm verba e que poderiam, por exemplo, melhorar a internet, melhorar a rede elétrica, eles não podem mexer, eles estão proibidos de mexer em função desta obra. Então, assim, a obra, além de não concluir, a obra ainda atrapalha que algumas melhorias que pudessem ser feitas, pela própria gestão da escola, que possam ser feitas. E, ainda, para a escola, na Serra, para a escola Joaquim Beato. Joaquim Beato, que é uma escola nova também. Joaquim Beato é uma escola que foi inaugurada há uns 6, 7 anos atrás. Ali, a gente está pedindo, na climatização, em todas as salas de aula, que é o que toda escola pede, né, o conserto do elevador e a aquisição de 40 computadores para o laboratório de informática. Além de melhorias também na rede de internet. E uma coisa que todas as escolas têm falado, e que a gente tem falado disso já há muito tempo aqui também, né, cresce em todas as escolas, em todos os municípios. E essa é uma questão que também as prefeituras têm que avaliar, a criação de uma equipe multidisciplinar. Em todas as escolas tem crescido o problema de depressão, de transtornos, enfim, que as escolas não conseguem dar conta. Além disso, também, assim, esse retorno depois da pandemia está sendo muito difícil para as escolas. Porque esses dois anos, parece-me que parte dos alunos perderam a questão da convivência, né, de como conviver numa escola, de respeitar os colegas, né, de manter uma certa disciplina, uma certa ordem nas escolas. O relacionamento interpessoal está muito difícil, e isso em todas as escolas. Então, assim, as escolas estão fazendo um esforço muito grande, professores, pedagogos, diretores, coordenadores, no sentido de trabalhar essas questões, para que esses alunos se adaptem novamente a essa vida comunitária nas escolas. E essa questão de uma equipe multidisciplinar, principalmente de psicólogos, para apoio às escolas, passou da hora. É algo que está cada vez mais grave, e professores, pedagogos, diretores, obviamente, não dão conta disso. Muito obrigado, deputado Dari. Deputado Majeski, faz favor aqui, com a palavra o deputado Danilo Baez. Bom dia, presidente Dari Pagum, bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, a Assembleia e os servidores dessa casa. Presidente, eu quero agradecer com os nossos pares, pela votação, a unanimidade das nossas indicações. Hoje, nós apresentamos também alguns projetos, cinco projetos. Um projeto de lei complementar 25, 22, que acrescenta dispositivo à lei complementar 3 e 400, funcionaliza um pouco e dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado do Espírito Santo. Um outro projeto importante também foi o 168, que criou o programa de saneamento social, esgoto legal. Nós vamos falar, depois, na fase das comunicações, a respeito desse projeto de lei, que é muito importante, porque nós temos aqui no Estado do Espírito Santo quase 30 mil imóveis que ainda não estão ligados à rede de esgoto. Imóveis ex-comerciais e também residenciais. Também o projeto de lei 169, que dispõe sobre as notificações pedidas pelo Departamento Estadual de Trânsito e pelos órgãos municipais de trânsito no âmbito do Estado do Espírito Santo. Também um outro projeto que apresentamos é o 170, 2022, que acrescenta ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, é instituindo o Dia Estadual do Médico Legista, categoria muito importante para toda a população do Estado do Espírito Santo e nem sempre valorizado. Só para se ter uma ideia, o Médico Legista do Estado do Espírito Santo hoje recebe um salário bruto de R$ 5.700,00, Enquanto esse mesmo profissional em Roraima recebe R$ 22.700,00. Projeto também muito importante que é o 171, 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito do Estado do Espírito Santo de se afixar nas embalagens de brinquedos o selo mundial das pessoas portadoras de transtorno do aspecto autista e da outras providências. Com relação às nossas indicações, 16, presidente, são para a criação do núcleo de atendimento de denúncia de violação dos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Hoje, inclusive, já recebi agora pela manhã uma denúncia do meu telefone de violência contra uma criança de 4 anos aqui na região sul do Estado. Então, esses núcleos têm que ser criados para facilitar o trabalho. Nessa denúncia que nós recebemos, o Conselho Tutelar foi informado, não conseguiu localizar o padrasto da criança e o padrasto ainda foi à escola depois para ameaçar os profissionais daquela escola, achando ele que foi à escola que o denunciou. Então, nós precisamos dessa atenção especial para nossas crianças e adolescentes. E, por último, circo para fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, a ideologia de gênero, a linguagem neutra, erotização, sexualização infantil, violência contra crianças e adolescentes, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra, você é esse. Obrigado, deputado Danilo Baense. Passamos à fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 905-2019 do deputado Vandinho Leite, que determina a responsabilidade administrativa e o dever de indenizar das empresas de transporte público coletivo que forem vitimados por crimes contra o patrimônio no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no Álice Digital do dia 24 de 10 de 2019, apareceu oral da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade. Na Comissão de Mobilidade Urbana, o relator, deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 19ª Sessão Ordinária Híbrido Virtual e Presencial do dia 28 de 3 de 2022, prazo até o dia 4 de 4 de 2022. E solicitou diligências a CETURB para que a mesma possa informar o impacto disso no subsídio que o Governo do Estado oferece. Então, convoco a Comissão de Mobilidade Urbana, deputado Marcelo Santos, presente. Bom dia, deputado Dari Pagoni, bom dia, colegas deputados do plenário, físico e virtual, bom dia também, meus colegas deputados membros da Comissão... Deputado Marcelo Santos... Pois não? Eu vou... O deputado Freitas está pedindo para fazer em conjunto, na Comissão de Finanças... Isso, eu estou falando que você pediu para ele... Eu queria pedir... Eu queria fazer sozinho, presidente. Ah, ok. O deputado Freitas podia relatar na Comissão de Finanças em separado. A palavra está com a V. Exª. Ok. Como disse a V. Exª, trata-se de uma matéria de autoria do deputado Vandinho Leite, que determina a responsabilidade administrativa e o dever de indenizar das empresas de transporte coletivo que forem vitimadas por crime contra o patrimônio público. Essa é uma matéria, Sr. Presidente, que no primeiro momento na leitura parece ser de efeito do direito do consumidor, mas não é, e ela naturalmente invade a competência do executivo de legislar sobre matéria dessa monta. Então, o meu parecer, Sr. Presidente, eu até tinha pedido um tempo, mas o autor gostaria que eu fizesse o relato hoje. Então, com esse tempo, o meu parecer é pela inconstitucionalidade da matéria, tendo em vista por infringir a Constituição Estadual e Federal, até porque não é de competência deste Poder Legislativo, legislar na matéria proposta assinada pelo deputado Vandinho Leite. É o que relato. Nesse momento, passa a colher os votos. É a lei, eu gostaria de discutir, Sr. Presidente. Vossa Excelência, eu nem coloquei em discussão. A palavra de Vossa Excelência para discutir. Vossa Excelência está presidindo a comissão... De infraestrutura. De infraestrutura. Já foi votado nas comissões de justiça, pediu ao presidente da sessão nesse momento, foi votado nas comissões de justiça e finanças? Isso, eu estou votando contrário ao parecer do projeto... Na comissão de mobilidade urbana ou comissão reunidas? O que está presidindo? Não, não, comissão de infraestrutura. A comissão de finanças vai ser logo após a de infraestrutura. Então, foi votado na de justiça. Ok. Eu gostaria, nesse momento, é claro que depois vou pedir prioridade por outra comissão, em um debate... O que, na verdade, essa lei se propõe é algo que os tribunais e as instâncias judiciais, tanto em primeira instância, até as instâncias superiores que nós temos da justiça no país, já dão ganho de causa para os consumidores, nesse caso específico, que é a população que usa transporte público coletivo. Os usuários. Então, a primeira questão é todos que me ouvem nesse momento, os deputados, ao público que nos assiste através da TV Assembleia, inclusive várias pessoas já nos procuraram aqui, porque eu já divulgo isso nas minhas redes há um bom tempo, inclusive na comissão de defesa do consumidor aqui da casa, nós já orientamos ações judiciais, também a Defensoria Pública Estadual com ações e sempre, na totalidade das vezes, os consumidores ou os usuários do transporte coletivo têm vitórias nesse caso. O que essa matéria tem como objetivo principal é, na verdade, deixar ainda mais claro e dar ainda mais luz através de uma lei estadual, que no meu entender é uma lei que, sim, é constitucional, porque a Constituição é clara no que se diz a respeito às relações de consumo, e usuários de transporte coletivo e empresas é uma relação de consumo, ou seja, é uma questão constitucional, o artigo 5 da Constituição deixa claro, artigo 24 da Constituição, perdão, deixa clara essa questão, então, no meu entender, na constitucionalidade, ela é uma matéria constitucional, e no mérito, no meu entender, também, visto que as próprias, além das instâncias judiciais, é meio que óbvio que em qualquer local que o cidadão esteja, inclusive no transporte coletivo, as empresas que prestem esse serviço sejam responsabilizadas, mesmo no transporte coletivo ou qualquer outro serviço oferecido à população, quem dispõe desse serviço, transporte coletivo ou qualquer outro, é, sim, responsável por tudo que aconteça ali, inclusive crimes contra o patrimônio, que eu estou falando de furtos e roubos, principalmente, que eu gostaria de deixar bem claro e no momento certo, vou pedir para que seja votado através de outra comissão, mas esse é o meu relato e aos demais pares da Comissão de Mobilidade Urbana, visto a importância dessa matéria e a quantidade de crimes contra o patrimônio, que são, o governo do Estado já oferece aí vantagens através desses contratos muito grandes para essas empresas e nada mais justo do que elas cumprirem com as suas obrigações e ajudarem também para que de mura violência, é verdade, serem responsabilizadas por isso. Esse é um ponto, vou repetir novamente as instâncias judiciais em todas as esferas, desde a primeira instância até as instâncias superiores da justiça da nossa nação, deixam claro esse dever e todas as decisões são favoráveis aos usuários. Seu presidente, devolvo o parvo, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Mandinho. Terminada a discussão, só para fazer um registro como relator, que no mérito eu concordo com Vossa Excelência, entendo que no mérito ela é muito importante, mas na questão legal eu entendo que a gente está invadindo competência, mas Vossa Excelência vai ter espaço para debater isso aí em outra comissão e até no próprio plenário. Até porque esse é um papel nosso, cada um apresentar, debater, e é o que foi feito aqui agora. Parabenizo Vossa Excelência pela proposta, entendo que no mérito ela é muito bacana, mas na questão legal ela é, no meu entendimento, ela invadir competência. Então, terminada a discussão, coloco a matéria em votação como voto, deputado Alexandre Sambinho. Acompanho o relatório de Vossa Excelência, deputado Marcelo Santos. Obrigado. Deputado Marcos Garcia. Bom, por serem três membros na comissão, aprovado na comissão de mobilidade urbana, contrário ao projeto, no mérito, tanto eu quanto o deputado Alexandre Sambinho, somos favoráveis à matéria, mas entendemos que ela invade a competência do executivo, até porque não se trata de uma prestação de consumo, é uma concessão. Devolvo ao nosso Dari Pagong, e nesse momento preside a sessão. Obrigado, deputado Marcelo Santos. Estou na comissão de mobilidade. Eu gostaria de pedir um esclarecimento. Deputado Vandinho Leite. Qual a palavra? A matéria foi votada na comissão de justiça pela sua constitucionalidade, certo? Certo. E na comissão de mobilidade urbana foi pela rejeição. Foi pela rejeição. Falta a comissão de finanças, né? Não, segurança e finanças. E eu convoco nesse momento a comissão de segurança. Peraí que eu não terminei, porque na comissão de mobilidade urbana, até para que se continue aí o debate, na comissão de mobilidade urbana, senhor presidente, no meu entender, lá que deveria ser discutido o mérito, né? Então, foi aprovado teoricamente com o discurso da inconstitucionalidade, mas isso deveria ter sido feito na comissão de justiça. na comissão de mobilidade foi pela rejeição do mérito, assim que eu entendo desde quando eu entrei aqui nessa casa. Mas devolvo aí a palavra à vossa excelência. Obrigado, deputado Vandinho. É porque o deputado Marcelo Santos, como membro da comissão de justiça, ele expirou como membro da comissão de justiça e deu o parecer na comissão de mobilidade. Convoca a comissão de segurança, deputado Luiz Durão. deputado Luiz Durão, se podemos fazer em conjunto com as finanças. Na ausência do deputado Luiz Durão, deputado Alexandre Quintino. Presidente, vossa excelência concorda de fazer em conjunto com a comissão de finanças? Concordo, concordo plenamente. Então, eu passo à presidência e para o deputado Freitas relatar a matéria nas comissões reunidas, comissão de segurança e comissões e comissão de finanças. Senhor presidente, acordo nas comissões reunidas, eu avoco o projeto para relatar, projeto de lei de 905, 2019, de autoria do deputado Vandinho Leite. Observo que tem uma solicitação de diligência feita através da comissão de mobilidade, essa diligência é feita junto a CETURB para que a mesma possa informar o impacto disso no subsídio que o governo do Estado oferece. Em função disso, a comissão de finanças precisa de prazo para poder analisar e dar a aparecer na matéria e é nesse sentido que eu peço prazo. Obrigado, deputado Freitas. É regimental. Item 2. Próximo item. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar 15 de 2022 do deputado Sérgio Majeski, que altera a lei complementar 971 de 14 de julho de 2021, que regulamenta o parágrafo 10 do artigo 229 da Constituição estadual para tornar obrigatória a possibilidade de realização das reservas das passagens por telefone e pela internet. Publicado no Álice Digital do dia 14 de 3 de 2022, parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade com a emenda de autoria do deputado Gandini e pareceres orais e conjunto das Comissões de Mobilidade Urbana de Ciência e Tecnologia pela aprovação com o acolhimento da emenda da Comissão de Justiça. Na Comissão de Finanças, o relator deputado Freitas se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 23ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 5 do 4 de 2022, prazo até o dia 12 do 4 de 2022. Convoco a Comissão de Finanças e dou a palavra pela ordem ao deputado Sérgio Majeski. Eu entendi que a vossa excelência estava aí no microfone. Olha, isso é que é a competência de um presidente, né? Ele entendeu por telepatia que eu ia pedir pela ordem. Muito obrigado, deputado Dari. Vossa excelência é a competência em forma de gente como presidente da... Obrigado, deputado Sérgio. ...da sessão hoje. Presidente, conforme eu tinha conversado com a vossa excelência, a vossa excelência disse que a Casa Civil pretende sugerir uma modificação no projeto, então, eu vou pedir baixada de pauta para que o projeto seja votado na segunda-feira. É regimental. Muito obrigado. E quero agradecer pela sua compreensão, deputado Sérgio Majeski. Deputado Dari, passa aqui uma solicitação pela ordem. Pela ordem, deputado Bruno? Sim, eu gostaria de solicitar a mesa. A Comissão de Cidadania precisa ser ouvida nessa matéria. Que pudesse incluir a Comissão de Cidadania. Nada, sem nenhum problema em fazer em conjunto, mas que a Comissão de Cidadania fosse ouvida. Deputado Bruno, eu vou consultar a assessoria e a mesa vai avaliar. Sr. Presidente, pela ordem. Ok. Pela ordem, deputado Freitas. Quero da mesma forma parabenizar a Vossa Excelência pelos dons. Quem pede contra a Constituição a Constituição a Constituição e a Constituição a Constituição é o presidente da Comissão que não tem um que não pode pedir para entender nada. Sr. Presidente, eu quero lhe parabenizar pela vocação, pelos dons e observar que isso é muito pessoal, isso é graça do Espírito Santo que lhe conserde esses dons. Eu lhe parabenizo por eles e é óbvio que eu não tenho os mesmos dons de Vossa Excelência, acredito que o deputado Majéss também não os tem, porque caso tivesse, tivesse o dom de identificar por telepatia, ele teria feito um estudo de telepatia do que eu estava pensando e que eu ia dar um belo relato no projeto dele. Um abraço, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Freitas. Passamos para o item número 3, discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar 6 de 2022 do deputado Sérgio Majéss que altera a lei complementar 971 de 14 de julho de 2021 que regulamenta o parágrafo 10 do artigo 229 da Constituição Estadual para tornar obrigatória fixação de cartazes ou placas nos terminais postos de vendas e no interior dos veículos informando sobre os benefícios garantidos pela lei complementar publicado no artes digital do dia 18 do 2 de 2022 parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade com a emenda sugerida pela Procuradoria nas comissões em conjunto de defesa consumidor de mobilidade urbana e de finanças o relator deputado Marcelo Santos se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 23ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 5 do 4 de 2022 prazo até o dia 12 do 4 de 2022 existe emenda sugerida pela Procuradoria no parecer técnico então convoco as comissões em conjunto defesa do consumidor de mobilidade urbana e de finanças relator deputado Marcelo Santos muito obrigado presidente dentro do prazo relato a matéria de autoria do ilustre parlamentar Sérgio Majeski dizendo que meramente pedi prazo para fazer uma avaliação melhor da proposta que ora relato relato pela sua aprovação acolhendo as emendas sugeridas pela duta procuradoria e nesse momento peço o apoio de vossa excelência pra que ao apresentar o meu relatório pela aprovação acolhendo as emendas vossa excelência me auxilie nas demais comissões coloca a matéria em discussão deputado Marcelo é que eu não tenho conhecimento de qual emenda que foi feita ela não está comigo aqui tá o senhor pode aguardar um minutinho claro como na música de renato russo temos todo o tempo do mundo isso o senhor está muito inspirado hoje deputado Marcelo muito muito o que não o que não faz uma quarta-feira véspera da semana santa depois da revista que ele recebeu o menino está inspirado aproveitando que o deputado Magé está analisando lá a questão das emendas apresentadas pela procuradoria quero cumprimentar o deputado Chambinho que foi alvo de uma revista famosa internacional divulgando a foto dele numa TBT que o mesmo fez parabéns deputado Chambinho a excelência hoje é uma personalidade internacional obrigado Madre deputado cumprimentar os meus colegas deputados como eu estou na condição de relator aqui das comissões reunidas todos os deputados compõem esse parlamento cada um com seu campo de atuação cada um participando das comissões temáticas permanentes temporárias exercendo o papel de legisladores ativos essa casa tem contribuído muito para o desenvolvimento do Espírito Santo e eu tenho certeza que esse é o papel fundamental do legislador muitas vezes nós somos alvos de crítica e as pessoas não conhecem realmente o papel do poder legislativo inclusive nós somos confundidos com as vezes a atuação do executivo o que não é o papel nosso é fiscalizar legislar deputado Marcelo só um minuto por favor que eu vou dar a oportunidade ao voto e aí eu quero cumprimentar os colegas deputados diante desse papel que protagoniza cada um na sua região no seu campo de atuação nesse momento eu ouço o autor da matéria deputado Sérgio Magés Marcelo desculpe eu já tinha conhecimento sim da emenda da procuradoria que ela estabelece o prazo para fazer essa modificação eu já tinha conhecimento sim desculpe desculpe o transtorno aí muito obrigado obrigado deputado Freitas por ter me alertado você está desculpado você está desculpado então nesse momento eu coloco a matéria novamente em discussão não havendo quem queira discutir em votação como voto deputado internacional Alexandre Xambique acompanho o relatório de vossa excelência obrigado isso na comissão de mobilidade urbana aprovado na comissão de finanças como voto deputado e presidente da comissão Freitas voto com o eminente relator da matéria deputado Marcelo Santos obrigado Dari me auxilia por favor deputado Marcos Madureira deputado deputado engenheiro José Esmeraldo deputado doutor Emílio Mameri acompanho o relator acompanho o relator deputado Adilson Espíndola com o relator deputado Rafael Favato com o relator e deputado Alexandre Xambinho acompanho o relator e vossa excelência deputado Marcelo Santos e na comissão ok acompanhando o relator finalizamos assim? sim então finalizando nas comissões reunidas deputado Marcelo ainda tem a comissão de defesa do consumidor deputado Vandinho Leite deputado Danilo Baense deputado Von ok Danilo deputado Vandinho como vota? eu acompanho o relator ok deputado Danilo Baense deputado Danilo Baense vota sim com o relator e o próximo? deputado Carlos Von deputado Carlos Von com o relator então presidente com todos os membros das comissões reunidas se manifestando e se manifestando favorável a matéria esse relator devolve a vossa excelência a matéria aprovada nas comissões reunidas e parabenizo o autor pela brilhante iniciativa obrigado deputado Marcelo Santos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão informo que a votação é nominal por se tratar de projeto de lei complementar os senhores e as senhoras deputadas que votarem sim aprova matéria os que votarem não rejeitam a matéria então como vota deputado Adilson Espíndola vota sim senhor presidente vota sim deputado Alexandre Xambinho vota sim senhor presidente vota sim deputado Bruno Lamas voto sim entendo que essa matéria também deveria passar pela comissão de cidadania mas meu voto é sim vota sim deputado capitão Assunção vota sim senhor presidente vota sim deputado Carlos Võ voto sim presidente vota sim deputado coronel Alexandre Quintino voto sim presidente vota sim deputado delegado Danilo Baense vota sim vota sim doutor Hércules deputado doutor Hércules vota sim deputado doutor Emílio Mameri vota sim vota sim deputado doutor Rafael Favato vota sim deputado Daripagô vota sim deputado Freitas vota sim deputado José engenheiro José Esmeraldo como vota como vota deputado Gandini vota sim senhor presidente vota sim deputado Hudson Leal deputado Irine Lopes deputado Irine Lopes vota sim vota sim deputado Janete de Sá deputado Luciano Machado vota sim deputado Luiz Durão deputado Marcelo Santos Marcelo Santos vota sim presidente obrigado deputado deputado Marcos Garcia vota sim presidente vota sim deputado Marcos Madureira vota sim vota sim deputado pastor Marcos Mansur vota sim vota sim deputado deputada Raquel Lessa vota sim deputado Renzo Vasconcelos deputado Sérgio Magés que é autor da matéria vota sim vota sim vota sim deputado Teodorico Ferraço vota sim vota sim deputado Teodorico Ferraço deputado Torino senhor presidente excelente quarta-feira para o senhor para a vossa excelência todos os deputados que se encontram na Assembleia Legislativa e também os que estão de forma virtual e claro aos nossos gloriosos telespectadores e internautas excelente matéria do deputado Sérgio Magés parabéns Sérgio Magés com um certo atraso mas eu voto sim vota sim deputado Vandinho Leite voto sim 23 votos sim uma abstenção fica aprovado o projeto de lei complementar 06-2022 como houve emenda sugerida pela Procuradoria devolvo a Comissão de Justiça para oferecer o parecer oral redação final deputado Gandini com a palavra vou avocar a matéria para relatar a redação final no caso dar pela aprovação da mesma e colocá-la em discussão não tenho quem queira discutir vou colher os votos da comissão deputado Vandinho Leite como voto com o relatório deputado Doutor Emílio Mamério acompanha o relatório deputado Jair Sá deputado Margarcia acompanha o relatório com a excelência deputado Marcelo Santos acompanha com a excelência e deputado Doutor Rafael Favato acompanha o relatório também ok aprovado a redação final da comissão de justiça senhor presidente devolva mesmo em votação a redação final os deputados e as deputadas com a própria permanência como estão os contratos manifestam aprovado a secretaria para a extração do autógrafo pela ordem deputado só para agradecer primeiro o relatório do deputado Marcelo Santos muito obrigado e agradecer aos colegas pelo apoiamento total ao nosso projeto muito obrigado passamos ao próximo item discussão única em regime de urgência do projeto de lei 96 de 2022 do deputado Gandini que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras do serviço de transporte por aplicativos a exibirem aos motoristas parceiros informações acerca do local endereço do destino e distância a ser percorrida publicado no área digital do dia 3 do 3 de 2022 então convoco a comissão de justiça para oferecer parecer oral matéria e como deputado Gandini é o autor do projeto de lei então peço deputado vandinho leite para assumir a comissão de justiça é senhor presidente é reunião somente da comissão de justiça ou reunido só para entender podemos consultar aqui também os membros vossa excelência é o presidente da comissão de defesa do consumidor pode ser em conjunto pode ser em conjunto deputado freitas pode ser em conjunto o item 4 pode ser então vossa excelência está com a palavra para relatar a matéria nas comissões em conjunto senhor presidente bom dia novamente a todos o projeto de lei 96 barra 2022 de autoria do presidente da comissão deputado da comissão de justiça deputado Fabrício Gandini conheço bastante essa essa matéria por presa de a frente parlamentar dos motoristas de aplicativo mas antes de entrar nela um outro projeto que é o item 2 de autoria do deputado Sérgio Majeski que no meu entender é também um projeto é um projeto importante também que o objetivo de atender melhor os passageiros como da mesma forma que que o projeto do Gandini e claro que do Gandini também além de atender melhor os passageiros ter uma preocupação com os motoristas mas eu inclusive falei com a Casa Civil é claro que o nosso trabalho aqui é com independência que não faria não estava fazendo muito sentido no item 2 essa matéria não ser aprovada e eu acredito inclusive eu ia acompanhar o deputado Sérgio Majeski independente do que pensaria o governo nesse caso mas fico acredito que o entendimento foi o melhor caminho porque é uma matéria extremamente importante ainda mais hoje em dia com aplicativos com era digital tudo tem que se voltar para a internet realmente então voltando aqui para o deputado Gandini a matéria projeto de lei 96 barra 2022 ele dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras do serviço de transporte por aplicativos a exibirem aos motoristas parceiros informações acerca do local endereço de estilo e distância a ser percorrido na frente parlamentar aqui na casa tiveram todas as operadoras Uber 99 e outras um debate amplo sobre esses pontos melhorou-se um pouco essa questão da assertividade em relação aos locais tem projetos inclusive no sul do país da 99 pop inclusive de reconhecimento facial é um conjunto de melhorias é claro que aqui tem um ponto específico que é essa questão do local mas é um conjunto de iniciativas que estão sendo debatidas no Brasil todo a violência contra os motoristas de aplicativo cresceu bastante a insegurança também dos passageiros até porque tem gente que fralda o aplicativo tanto para ser motorista quanto para ser um passageiro que às vezes é um criminoso e nesse caso do projeto em si do deputado Gandini ele cuida de um desses pontos que é de extrema importância no estado tem uma frente parlamentar perdão tem uma associação estadual de motoristas de aplicativos que é presidida pelo Luiz Miller que faz um debate amplo aqui nessa casa inclusive também com o deputado Gandini e que eu gostaria de dizer que no meu entender essa indo para a fundamentação jurídica na comissão de justiça utilizando novamente o artigo 24 da Constituição compete a união aos estados e ao Distrito Federal legislar o competimento sobre e aí o inciso cívico que também eu sempre me atenho a ele sobre produção e consumo as empresas desses aplicativos precisam melhorar esse serviço que é oferecido no Brasil para melhorar a segurança e a qualidade de serviço tanto para os usuários quanto para os motoristas de aplicativo e acredito eu que essa tecnologia sendo aperfeiçoada não vai ter também tantos problemas como a gente vê hoje os motoristas recusando porque não sabem exatamente aonde estão indo se eles tivessem certeza que quem está chamando que quem está fazendo a chamada é um profissional de bem eles iriam em qualquer é uma pessoa de bem eles iriam independente do bairro que eles afirmam que é junto a gente o problema é que inclusive no dia da última plenária que nós tivemos aqui na casa teve gente que na hora conseguiu criar um usuário por exemplo chamado Marcola um pouco criminoso gente que já morreu e por aí vai embora e consegue realmente criar perfis feitos mas voltando aqui o objetivo dessa matéria que resolve um dos problemas é com relação a ter mais transparência sobre as informações dos locais de destino e também a distância a ser percorrido é claro que além do destino aqui tem um outro ponto interessante quando se fala em distância fala também sobre previsão de quanto será essa corrida então no meu entender isso é uma matéria extremamente importante vou relatar pela constitucionalidade juridicidade e boa técnica eu vou opinar também pela aprovação do mérito visto que é uma matéria que vai passar pela comissão de defesa do consumidor e também na comissão de finanças em discussão o meu relatório gostaria de discutir presidente rapidamente eu fui demandado senhor presidente sei que vossa excelência presta um trabalho importante no diálogo com os motoristas de aplicativo com a associação especificamente sobre esse ponto porque boa parte das empresas já cumpre essa exigência de indicar o destino das corridas mas existe um caso específico e no aeroporto essas empresas não estão prestando esse serviço é específico do aeroporto e a gente não entende porque se todos os outros locais o motorista tem o direito de saber para onde ele vai o destino a distância percorrida e no aeroporto especificamente eles não prestam essa informação inclusive essa semana semana passada foi anunciado que isso isso seria feito mas não entrou em vigor infelizmente então essa lei é para isso porque é segurança como a excelência mesmo colocou isso é segurança para o motorista saber onde para onde o destino dele até a questão de opção também se ele quer trabalhar naquela rota naquele destino muitas das vezes a pessoa quer saber se ele vai para a direção da sua casa ou não às vezes ele está vindo a vitória e depois ele quer ter o destino final na sua casa e quando ele vai para o aeroporto ele não tem essa condição e não tem uma explicação para isso porque se todos os outros locais são indicados os destinos por que quando a pessoa tem que ir ao aeroporto não é indicado o destino então essa lei é para a gente uniformizar o tratamento com todos os aplicativos e dar segurança aos motoristas de aplicativo no estado de expedição exatamente isso senhor presidente obrigado é importante inclusive esse avanço que teve dos locais foram após as audiências que aconteceram na assembleia com a participação de vários parlamentares mas ainda existem alguns pontos cegos e aí quando eu falo que a solução tem que ser como um todo por que eu falo isso porque também não pode algumas regiões mais vulneráveis ou regiões mais pobres não serem atendidas é por isso que ao mesmo tempo que os motoristas de aplicativo cobram exatamente os locais que eles vão ter que tem locais que ainda estão muito ruins eles colocam uma região muito grande coloca a região de Carapina mas vai até vai ali da da Avenida das Paneleiras agora até até Laranjeiras velha estou dando um exemplo aqui então dependendo do aplicativo claro que tem aplicativo que está melhor que os outros mas além disso é necessário por isso que é bom a gente pensar como um todo essa lei ela é importante para resolver uma parte mas é importante para não ter questionamento a gente pensando como um todo é que também não pode as empresas deixar entrar perfis feitos por isso que tem essa grande preocupação dos motoristas de aplicativos sobre os locais reconhecimento facial que começou em Porto Alegre a 99 por exemplo fez o compromisso de agora começar em Vitória no segundo semestre desse ano ou seja está quase chegando para a gente cobrar essa conta desse compromisso que foi feito mas parabenizo muito ao deputado Gandinho por essa iniciativa porque realmente com força de lei a gente consegue forçar ainda mais a melhoria na qualidade desses serviços que cresceu muito é algo que gera renda para muita gente que ficou sem opção de trabalho mas que precisa ser com segurança com transparência nas relações de consumo entre os motoristas e os usuários ainda em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação na comissão de justiça como vota o deputado doutor Emílio Mamet deputado Jarete de Sá como vota deputado Marcos Garcia deputado Andim oi meu voto é com relator obrigado doutor Emílio deputado Marcos Garcia como vota deputado Marcelo Santos deputado Doutor Rafael qual o relator deputado Andim e nas demais comissões também que participam ok deputado Gandini é o autor vota favorável deputado Dari Pagum está presidindo estou presidindo deputado Vandinho deputado Freitas voto com relator deputado Vandinho deputado Alexandre Chambilho deputado Pastor Marcos Mansur voto com relatório obrigado deputado Mansur aprovado por unanimidade na comissão de construção e justiça comissão de finanças como voto deputado Freitas com relator deputado Marcelo Santos deputado Marcos Madureira com relator com relator deputado engenheiro José Esmeraldo deputado Doutor Emílio deputado Emílio Mameri voto com relator deputado Adilson Espíndola acompanhe relator deputado Doutor Rafael já adiantou o voto não sei se pode isso no regimento mas deputado Doutor Rafael se não puder eu voto novamente deputado Vandinho sempre acompanhando Vossa Excelência sem ver obrigado Vossa Excelência é sempre muito gentil deputado Alexandre Chambilho deputado Bruno Lamas deputado Bruno Lamas deputado relator deputado Marcos Mansur com relatório então aprovado muito obrigado Mansur e Bruno aprovado por unanimidade também na comissão de finanças comissão de defesa do consumidor deputado delegado Danilo Baez deputado Carlos Vão com relator obrigado Vão deputado Marcos Madureira Danilo Baez com relator presidente então aprovado por unanimidade também na comissão de defesa do consumidor senhor presidente devolvo Vossa Excelência matéria aprovada na reunião conjunto das comissões de justiça de finanças de defesa do consumidor sempre por unanimidade em todas as comissões e devolvo a palavra Vossa Excelência obrigado deputado Vandinho Leite em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como estão os contrários se manifestam deputado Capitão Assunção tranquilo eu gostaria de justificar o voto presidente deixa eu só terminar aqui de aprovar do projeto a secretaria para extração dos autógrafos com a palavra deputado Luciano Machado para justificar o voto não justificar dizendo que é um projeto importante toda medida de segurança que tomarmos em qualquer situação é importante para o profissional que empreende nessa área e também para o público que precisa de um serviço de qualidade e seguro então parabéns a iniciativa a Assembleia que aprovou esse projeto importante nesse momento mas eu também quero fazer aqui uma uma fala de um dia tão importante que é hoje hoje é o dia mundial do beijo e eu sei que tem muito beijoqueiro por aí e é uma e é uma data importante eu já estou vendo aqui receber um beijo já tem vindo alguém me dar um beijo aqui tá bom Antonino vai aí eu acho que eu roubei a sua pauta se é o dia mundial do beijo vai dar beijo hétero obrigado bom e tem uma história interessante desse dia mundial do beijo primeiro que é tão bom a gente expressar o carinho doutor 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 vamos lembrar então depois de amanhã sexta-feira o beijo do Judas puxa vida esse é um beijo não o beijo do Judas não vale mas o doutorino é um beijo amigo tá bom mas olha eu sei que essa do doutor é que se dá por Chimenez puxa vida doutor é que se dá um beijo mas olha é o beijo né é pela atração física o beijo na mãe no filho no amigo no irmão na irmã ele expressa o sentimento e ele expressa o calor humano o sentimento de amor mas eu quero até fazer uma leitura rapidinho o que porque o hoje é considerado o dia mundial do beijo a origem do dia internacional não se sabe ao certo como começou mas segundo uma lenda italiana havia um jovem chamado Henrique Porcello que era conhecido por ter beijado todas as mulheres da vila cansado de tantos rumores o padre da pequena vila ofereceu um prêmio em moedas de ouro para a mulher que nunca havia sido beijada pelo jovem italiano Henrique Porcello ninguém apareceu para reclamar o prêmio e de acordo com a lenda o tesouro permanece escondido em algum lugar da Itália supostamente a origem dessa história remonta o dia 13 de abril de 1882 então parece que não é importante mas o importante é dizer que é importante para nós e é uma expressão de sentimento dar um beijo sincero carinhoso e que eu deixo aqui o meu beijo carinhoso no coração de todos que estão nos assistindo muito obrigado Obrigado deputado Luciano do item 5 ao item 25 trata-se de projetos em discussão especial em terceira sessão não havendo oradores escritos os projetos seguem para as comissões do item 26 ao item 31 trata-se de projetos em discussão especial em segunda sessão não havendo oradores escritos os projetos seguem para a terceira sessão o item 33 eu falei qual? 31 não do item 26 ao item 31 33 que segue para a terceira sessão passamos então a fase das comunicações com a palavra o deputado doutor Hércules de novo deputado Bruno Lamas deputado Dari deputado Dari e deputado Freitas eu observei que pela ordem pela ordem eu percebo que vossa excelência já passou para a fase das comunicações mas eu queria com a quiescência do doutor Hércules fazer o pedido de um minuto de silêncio senhor presidente porque eu percebi que não foi pedido nós entramos na ordem do dia ninguém pediu eu gostaria vossa excelência com a palavra pois é eu quero registrar o meu pesar e pedir que essa casa envia um voto de pesar a família da dona umbelina pereira luz ela é matriaca da família oliveira mãe de oito filhos mãe de oito filhos dentre eles o meu amigo o meu amigo é Désio de Mucurici ex-secretário de agricultura ex-vereador Edson também a dona Umbelina é mãe do ex-vereador Edson e deixa netos e bisnetos dentre os netos um servidor dessa casa o Désio que é um exemplar servidor dessa casa e eu quero aqui deixar a minha solidariedade o meu voto de pesar a minha tristeza que eu compartilho com essa família família de queridos amigos que eu guardo um carinho imenso e fica aqui o meu pesar e minha solidariedade a essa família pela passada dona umbelina senhor presidente deputado Daripagum depois o deputado Rafael Favato deputado Ferraço depois o deputado doutor Rafael Favato deputado Ferraço eu quero estar presidindo a sessão da Assembleia eu acabo de receber uma notícia muito triste aqui em Cachoeiro do falecimento do João Bisse o João Vim do Belas Artes uma pessoa fantástica exemplar chefe de família deixa muitas saudades entre seus amigos então queremos apresentar a sua família a sua esposa do Maria Helena aos seus filhos Camila Fravo e Gustavo aos seus filhos Carlinhos Misse a Neusa a sua cunhada enfim ao povo Cachoeiro porque o Belas Artes sempre foi uma grande tradição em Cachoeiro ele era o proprietário do Belas Artes e deixa uma saudade imensa ao João Zim Misse o nosso desejo sincero que Deus abra as portas do céu para que ele goze da vida eterna no paraíso obrigado senhor presidente com a palavra o deputado Rafael Favata em seguida deputado doutor Hércules obrigado deputado Dari Pagundi eu gostaria de também pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do doutor Fábio Luiz Costa Pereira médico em geologias sofreu um infarto fulminante no seu trabalho trabalhando atendendo a população e com muita tristeza nós comunicamos o falecimento do doutor Fábio Luiz Costa Pereira angiologista importante no estado com inúmeros atendimentos prestados a nossa população que faleceu vítima de um infarto fulminante e nos deixou com muito abalados porque ele estava trabalhando normalmente exercendo sua atividade e ali mesmo onde gostava de ficar veio a óbito sem chance nenhuma de reanimação em meio aos colegas obrigado deputado deputado Rafael agora deputado doutor Hércules presidente eu quero assinar embaixo do discurso das palavras de Ferraz com relação a a João Mice a gente conhecia sempre como Joãozinho a família lá da desde a loja Ferraço da Mestiça família de comerciantes e do Belas Artes eu me lembro inclusive em 2000 quando recebi o título de cidadão caixourense ausente número 1 você era prefeito essa homenagem foi feita dentro do restaurante Belas Artes então eu quero também com muita tristeza assinar esse requerimento seu e com relação ao doutor Rafael também o colega nosso que faleceu um infarto fulminante que também vai deixar muita saudade deputado daqui ei ei deputado Paulo amanço ei Bruno quero também apresentar por favor um minuto pedir um minuto de silêncio pela passagem do doutor Hélio Valentim Guaçuí hoje está muito triste doutor Hélio médico muito humanitário daqueles inclusive que atendia na porta da casa quando necessário sempre atento aí as necessidades e as pessoas mais humildes mas um ilustre filho que hoje também partiu e certamente deixa um legado uma história muito bonita e muita saudade principalmente especialmente aos moradores da cidade de Guaçuí então vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do deputado Freitas deputado Teodurico Ferraz deputado Rafael Favato deputado doutor Hércules deputado Bruno Lamas um minuto de silêncio e aí Com a palavra o deputado doutor Hércules na fase das comunicações. Senhor presidente, apesar dos colegas e deputados aqui no plenário, que estão também no sistema virtual, quero abraçar todos os servidores da casa. Agora, nesse momento, a Gisele está transmitindo em sinais de livro a nossa fala para a comunidade surda. É daqui a pouco a Eliana, que vai fazer o revezamento com ela. Quero dizer da satisfação de estar aqui nesse momento e quero também já pedir desculpa a meus pares, que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, que eu vou representar a Assembleia na Ordem dos Advogados. Eu faço parte da Comissão de Saúde da OAB, primeira vez que um deputado estadual faz parte da Comissão da OAB de Direito Médico e eu vou ter que deixá-los daqui a pouco. É coisa rara, eu saio antes da sessão, como eu sempre chego antes, bastante cedo. Eu vou ter que sair hoje, que eu tenho que participar da reunião do Direito Médico da OAB. Eu quero dizer da satisfação de estar aqui, eu queria mostrar, peço a Luciano, que coloque ali no telão, tivemos uma sessão ontem solene, em homenagem à Afec, 70 anos da Afec. Essa associação é importante, a associação que fundou, que começou a construção do Hospital Santa Rita, aqui de Vitória. A comenda, eu criei a Ilza Pianco em homenagem à esposa de Afonso Pianco, um colega que construiu, começou a construção do Hospital Santa Rita. E ali nós temos um grupo de meninos, lá da Igreja Batista da Glória. Essa aí é a voluntária mais antiga da Afec, Dona Elotilde. Essa é a presidenta da Afec, Mari Lúcia. Essa é a comenda da Ilza Pianco. Estou agora condecorando a Mari Lúcia, a presidenta da Afec. Foi uma sessão maravilhosa e que pudemos mostrar o trabalho de muitos abnegados, muitos voluntários da nossa Afec. 70 anos da Afec. Obrigado, Luciano. 70 anos da Afec, não são 70 dias. Um trabalho maravilhoso e que o Hospital Santa Rita, cada dia melhora, cada dia vem atendendo mais pessoas. Alguns chegam lá sem esperança de cura, mas acabam sendo curados. Aquele que não tem cura, infelizmente, não tem jeito, mas o hospital faz com que você tenha todo o conforto e que diminua a sua dor. Então, esse é o Hospital Santa Rita, essa é a Afec. Contava aqui a história também do ex-vereador Marinho Delmaestro, que ele ia para a Praça Oito pedir com o Pires na mão, pedindo contribuição, pedindo esmola, verdadeiramente esmola, para a construção do Hospital Santa Rita. A família Delmaestro, presente aqui também, homenageada, nosso respeito, nossa admiração por esse trabalho tão importante. O Hospital Santa Rita, hoje, é uma referência no Estado, é uma referência nacional em combate ao câncer. E a Dona Leia também estava aqui presente, foi homenageada, e vários colegas, vários médicos, várias pessoas que são voluntárias desse trabalho importante da Afec. Mais uma vez, eu peço desculpa aos meus pares, que eu vou ter que sair daqui para representar a Assembleia, porque eu sou o único deputado na inscrita do Direito Médio da OAB do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado doutor Hércules. Com a palavra, próximo orador, deputado Danilo Baense. Bom dia, senhor presidente, Darim Pagum, bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, os servidores desta casa. Presidente, hoje nós apresentamos alguns projetos que foram unidos, são cinco projetos, mas eu quero falar hoje sobre o projeto 168-22, que cria o programa Saneamento Social, Esgoto Legal, como forma de fomentar e efetivar a ligação de esgotos dos imóveis particulares à rede coletora pública da Companhia Espírito Santista de Saneamento. Nós temos aqui, presidente, na grande vitória, ao todo, 29.954 imóveis que poderiam estar ligados à rede coletora de tratamento da Cezã, mas não estão ligados. Eles não estão ligados por uma série de fatores. Em alguns casos, as pessoas realmente não querem ligar, não estão preocupadas com isso, não estão preocupadas com o meio ambiente, não estão preocupadas com a saúde, mas a grande maioria dos casos, deputado Dari, é porque as pessoas não têm condições financeiras de arcar com a despesa. Imaginem os senhores, o cidadão tem uma casa muito humilde em um determinado bairro, a rede de esgoto passa do outro lado da rua e essa rua, deputado Dari, às vezes está com bloquete, com calçamento ou, às vezes, até mesmo asfaltado. Para comprar um cano, para fazer essa ligação, não é muito caro, mas imaginem uma pessoa desempregada ou empregada ganhando até um salário mínimo, como vai pagar um profissional para fazer essa ligação, inclusive para corrigir o piso, o asfalto ou coisa semelhante. No passado, a Cezan, doutor Hercos, fazia esse tipo de ligação para as pessoas mais humildes, a ligação era feita pela Cezan sem nenhum custo. Eu estive conversando recentemente com engenheiros da Cezan e nos informaram que não tem dificuldade para eles fazerem, depende de uma autorização do governo do Estado. Então, se o governo do Estado autorizar, a Cezan tem condições de fazer, especialmente para aquelas pessoas mais carentes. Os principais tipos de imóveis que estão carentes dessa ligação são os residenciais com 21.897 residências. 21.897 residências não estão ligadas. Residencial coletivo, 3.554. Comercial e serviço, ou seja, imóveis comerciais e de serviço, 2.348 unidades não estão ligadas. Vamos aos ranques por município. Serra, 13.900 imóveis ainda não estão ligados. Vitória, 5.948 imóveis. Cariacica, 5.059. E Vila Velha, 5.047. Vamos ao ranking por bairros em Vitória. O bairro Romão, em Vitória, 334 imóveis não estão ligados. O bairro Santo Antônio, 289 imóveis. Santa Marta, 286. Caratuíra, 254. E o bairro Bonfim, 243. O ranking, deputado Dari, Vila Velha. Bairro Ulisses Guimarães, 460 imóveis ainda não estão ligados. Bairro Rio Marinho, 446. Vale Encantado, 428. Bairro Divino Espírito Santo, 360. E o bairro da Glória, 295. Na Serra, o Parque das Gaivotas, 675 imóveis ainda não estão ligados. Balneário de Carapebus, 653. Planalto Serrano, 594. Praia de Carapebus, 594. Residencial Jacaraípe, 581. E, finalmente, Cariacica. Flechal 2, 436 imóveis. Jardim América, 293. Castelo Branco, 220. Vista Mar, 200. E São Geraldo, 170. Nós fizemos aí, doutor Ercos, uma série de indicações agora recentemente aos prefeitos desses municípios para que cobrem. Fizemos também aos presidentes das câmaras. E fizemos ao Ministério Público e Secretaria de Meio Ambiente, porque o esgoto devidamente tratado, devidamente ligado, tem tudo a ver com a saúde pública. Pois é, doutor Ercos? Obrigado pela parte. Quero parabenizar, V. Exª, por um trabalho tão minucioso, tão importante. E também registrar, deputado Danilo, V. Exª está falando sobre esgoto. Só quero falar sobre uma vergonha nacional, é que 30% da população brasileira não tem água potável. Usa água bruta, que vem do córrego, vem do rio. E 30% desse pessoal totalmente desprotegido, tomando a água de qualquer jeito. Parabéns pelo trabalho, V. Exª. Muito obrigado, doutor Ercos, pela sua contribuição. E retorno a palavra ao presidente Dari Pagundi. Com a palavra, deputado Alexandre Quintino. Alexandre Quintino. Não está aí, preocupado com a sua galera. Deputado Carlos Voh. Deputado Carlos Voh. Deputado Capitão Assunção. Deputados da 19ª Legislatura. Adilson Espíndola, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assunção, que está aqui na tribuna. Carlos Voh. Coronel Alexandre Quintino. Dari Pagun. Delegado Danilo Baiense. Doutor Hércules. Doutor Emílio Mameri. Doutor Arvael Favato. Engenheiro José Esmeraldo. Eric Moço. Feitas Gandini. Hudson Leal. Irine Lopes. Janete de Sá. Luciano Machado. Luiz Durão. Marcelo Santos. Marcos Garcia. Marcos Madureira. Pastor Marcos Mansur. Deputado Raquel Lessa. Rizzo Vasconcelos. Sérgio Magésico. Teodorico Ferraz. Torino Marques. Ivandinho Leite. Eu gostaria que os senhores deputados assistissem a esse vídeo. Um breve vídeo. Para que eu possa relatar o que está acontecendo no Estado do Espírito Santo. Por favor, Fabiana. O sangue é bombeado pelo coração e percorre o nosso organismo como um rio, fluido. No caminho, ele vai alimentando nossos órgãos e tecidos com oxigênio e nutrientes essenciais. Mas essa fluidez só existe se houver um equilíbrio entre os elementos do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Uma mutação em um gene pode fazer com que a medula passe a produzir glóbulos vermelhos em excesso. Essa condição pode resultar numa doença chamada de policitemia vera, um câncer raro. Uma doença que faz com que o sangue fique mais espesso, o que dificulta seu fluxo, e pode provocar problemas circulatórios, inclusive AVC e infarto. Os sintomas podem ser muitos. Dor de cabeça, falta de ar, fraqueza, vertigem, coceira, especialmente depois de tomar banho quente, sangramento nasal, visão turva, queimação nas palmas das mãos e plantas dos pés, perda de peso e aumento do baço. Como a policitemia é uma doença pouco conhecida e os sintomas são tanto comuns, o paciente pode demorar para obter um diagnóstico preciso, o que normalmente acontece a partir da faixa etária adulta. Os sintomas podem parecer inofensivos, mas não os menospreze. A policitemia vera é um câncer, uma doença grave que pode evoluir para mielofibrose e leucemia aguda. Consulte um médico. Com tratamento adequado, a policitemia pode ser mantida sob controle. Com tratamento adequado. Para finalizar, depois do diagnóstico, a taxa média de sobrevida é de aproximadamente de 9 a 14 anos. 9 a 14 anos. A morte, senhores deputados, a morte ocorre geralmente devido a trombose, leucemia ou hemorragia. Não sei se os deputados conhecem a senhora Arceliza Eugênia Batista Breder. Existem outros cidadãos que estão passando pela mesma situação dela. Ela está próxima de nós. A senhora Arceliza, diante do descaso do governo do Estado, e não comprar um remédio para ela ter essa sobrevida, que eu acabei de falar agora, o nome do remédio é Ruxolotinib. Os deputados médicos saberão conhecer esse medicamento. Ela teve que entrar na justiça e, mesmo assim, o governo do Estado engana essa senhora que precisa de ter o tratamento ininterrupto. Já tem algumas semanas que a Arceliza Eugênia Batista está sem esse medicamento. Na mesma situação que a senhora Arceliza está, existem outros cidadãos. Então, eu peço aos deputados que façam, peçam o apoio aí, eu peço o apoio dos senhores para entrar em contato com o secretário de Saúde, entrar em contato com o governador. Todo mundo sabe que eu sou oposição ao governador, oposição séria, coerente, mas é um caso de saúde onde essa pessoa pode morrer. Ela está próxima de nós. Mas, existem outros casos onde o governo do Estado está negando o tratamento que foi verificado através de uma ação na justiça, diante do apelo ininterrupto dela conseguir essa medicação. Então, ruxolotinib, eu nem sei pronunciar porque eu não sou da área, mas é esse o termo, ruxolotinib é necessária uma urgência de intervenção, uma urgência de interlocução junto ao governo do Estado para que ela possa ter novamente o remédio, tendo em vista que já foi assegurado pela justiça. É um apelo que eu faço aos nobres deputados dessa décima anonizatura, para que não somente a senhora Arceliza Eugênia Batista Breder, que está próxima a nós, mas que outras pessoas que estão passando pela mesma situação possam ter a sua sobrevida de 8 a 14 anos garantida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Vandinho Leite. Deputado Torino Marques. Senhores e senhores, bom dia. Deputados que estão na Assembleia Legislativa, na presencial e também os de forma virtual, internautas que nos assistem, também os nossos queridos servidores da Assembleia. Hoje, dia 13, né? Estamos na Semana Santa, graças a Deus. Eu quero somente dizer que ontem o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade o pedido de cassação do deputado Arthur Duval. O mamãe falei, falou e falou mais do que devia. Um dos líderes do MBL. Agora, a cassação vai para o plenário. Olha, sendo coerente ao que sempre digo aqui, eu continuo com o meu pensamento que um deputado não possa ser cassado por emitir suas opiniões e pensamentos políticos. Até mesmo pela internet. Mas no caso do Arthur Duval, além daquele áudio abjeto e sexista sobre as refugiadas de guerra, que todos nós repudiamos veementemente, segundo o relatório votado pela comissão da Alespe, o fato mais gravoso foi que ele publicou imagens ajudando a fabricar coquetéis Molotov, o que contraria não só os tratados internacionais, que o Brasil é signatário, como também o decoro parlamentar. Esse fato que fique uma lição. Queria pedir a Fabiana. Fabiana, já está no ponto aí? Não vamos deixar. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar. Daqui a pouco a gente coloca essas imagens aí. Olha, eu quero deixar bem claro que desse fato que fique a lição de que política se faz com firmeza nas ideias e sabendo, sim, respeitar os limites da dignidade humana. Então, Arthur Duval, do Mamãe, falei que você pague pelo crime que você cometeu. Ele cometeu um crime, vou fazer aqui uma comparação. É como se tivesse alguém matando, batendo numa mulher na praia, e ela está, arranca a sua vestimenta e ele começa a bater até que ela venha a óbito. Ao invés do cara ver o que está acontecendo com o crime, ele fica olhando a mulher nua. Entendeu? Você entendeu o que o Arthur Duval fez na Ucrânia? Ele foi lá não para ajudar, mas para fabricar coquetéis Molotov e também para ficar olhando as ucranianas. Ele não estava na zona de guerra, ele estava vendo as refugiadas saindo da Ucrânia por causa daquela guerra triste que está acontecendo. Isso é um fato muito grave. Arthur Duval, que você pague com firmeza. Agora, pessoal, às 10 horas e 29 minutos, trazendo a pauta aqui para o nosso Estado, o glorioso Espírito Santo, ontem, mais uma vez, recebi imagens lamentáveis sobre a situação das famílias de agricultores familiares lá de Conceição da Barra. A associação de produtores de lá já vem numa batalha histórica contra a Suzano sobre o crime que foi apurado aqui nesta casa por meio de uma CPI que virou também ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, que teve sentença reconhecendo a ilegalidade na aquisição das terras pela Suzano. Ontem, a empresa, mais uma vez, ignorou o trabalho honesto e árduo destas famílias e foi lá com uma tropa enorme derrubar moradias e arrancar as plantações. Fabiana, coloca o vídeo aí para os nossos queridos telespectadores verem. Aquilo ali são imagens, tá? Olha como é que ficou a situação da casa deles. Aumenta só um pouquinho, Fabiana, fazendo a favor. Tem como... aí. São as casas dos produtores rurais. Preste atenção como é que está a situação do pessoal lá de Conceição da Barra. Outra imagem. Destroem tudo, na moral. Sai daqui que isso não te pertence. É assim que eles imaginam. Agora pode botar o vídeo também, olha só. Boa tarde. A Suzano está fazendo com a gente hoje aqui em... Destruíram as plantações, só Jesus para ter misericórdia de nós. Volta um pouquinho mais aí. Em Conceição, em Braço do Rio, Conceição da Barra. Prestem atenção nas imagens que você vai ver agora. A Copa tirando as famílias de uma área que não pertence a Suzano. Tem uma briga judicial acontecendo e deveriam esperar a justiça decidir. Isso é uma tristeza muito grande. Eu tenho falado isso aqui diversas vezes. Inclusive, alertei a procuradora-geral do Ministério Público Estadual, a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, que ficou, sim, de analisar os fatos que estão acontecendo e nos prometeu defender estas famílias. Prometeu aqui, na Assembleia Legislativa. Volto a fazer aqui o meu apelo em nome destas famílias de trabalhadores e que o Ministério Público haja na defesa da integridade e dignidade deles. Porque uma coisa já foi provada na CPI e também na Justiça. Houve grilagem destas terras. Olha, o Espírito Santo é um Estado evoluído e justo. Não é lugar para barbáries como as que vêm sendo perpetradas pela Suzano. Se as terras foram adquiridas de maneira irregular, como a própria Justiça reconheceu, que estes atos de alijamento das famílias da terra e de suas plantações, que são a fonte de sustento deles, sejam suspensos imediatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, deixa eu... Deputado Teodorico Ferraço. Meu caro presidente em exercício da Aripagum, senhores e senhoras deputados, há algum tempo atrás, a deputada federal Norma, acompanhada desse deputado Ferraço e do vereador Valmir Santiago, tivemos uma importante reunião com o então ministro da Saúde, Gilberto Oc. Naquela ocasião, a nossa solicitação era para que Guaçuí tivesse, encontrasse uma condição de fazer o tratamento do esgoto que deságua tudo no rio Viado. Em Plano Caparaó, onde se fala tanto na natureza e preservação, havia uma construção que estava paralisada, mas chamava a atenção o Vale do Sol, em que a norma colocou um milhão e meio para iniciar estas obras. Verba pessoal que o governo é obrigado a pagar. No entanto, a ex-prefeita municipal não quis receber esse recurso porque ela dizia que os recursos teriam que ser para o tratamento total da cidade. e o Vale do Sol então perdeu esse um milhão e meio e foi uma das grandes aspirações de luta do vereador Valmir Santiago e daquela população que ali vive. Na realidade, eu só encontrei coisa igual na Nigéria. Vi coisa pior, o esgoto passando entre dezenas e centenas de casas. Pois bem, não foi feito a obra do Vale do Sol sob o argumento da prefeita que não faria parte só do tratamento do esgoto, que ela queria o tratamento total, embora, lamentavelmente, ela deveria ter recebido o recurso e ter feito pelo menos essa parte da obra contemplando o pessoal do Vale do Sol. Agora, recentemente, com a entrada do ilustre prefeito Joar, o Valmir Santiago voltou ao assunto do tratamento e nós, então, através da deputada Federal Norma, estivemos na Caixa Econômica no sentido de viabilizar o tratamento do esgoto total de Iguaçuí. O recurso hoje do Ministério da Saúde, ele é feito através de um empréstimo autofinanciado a juros muito baixos e foi colocado à disposição da Prefeitura 25 milhões de reais. Infelizmente, até agora, não houve entendimentos para que se concretizasse essa ação e fica em Iguaçuí com uma estação de tratamento que foi iniciada há mais de dez anos, totalmente paralisada, que para ela funcionar, temos que fazer todas as ligações do esgoto de toda a cidade. É uma das poucas cidades, no Espírito Santo, que não tem tratamento de esgoto. E, em pleno Caparaó, aonde tanto se fala em defesa do meio ambiente, o Rio Viado recebe todo o esgotamento do povo de Iguaçuí. Voltamos aqui a fazer um apelo ao excelentismo do senhor Prefeito Municipal. Política à parte, se existe problema político com o vereador Valmir Santiago, ele está representando o que tem de mais importante para o povo de Iguaçuí, que é o tratamento de esgoto, quer dizer, cuidando da saúde do povo de Iguaçuí. Está aí porque fazemos um apelo. Volte ao assunto. A deputada Federal Norma está integralmente à disposição de Iguaçuí para realizar este sonho. Assim como também o último aparelho comprado de litotriptor, que custou mais de 800 mil reais, já está encaixotado no hospital de Iguaçuí. E, lamentavelmente, já vão fazer mais de seis meses com médico especializado. A Secretaria da Saúde ainda não credenciou o hospital para fazer esse tratamento. E, vamos dizer assim, o hospital de Iguaçuí hoje é um orgulho para o povo do Caparó, para o povo do sul do estado, pela sua competência e pelos seus equipamentos e pelos médicos, enfermeiros e funcionários que ali trabalham. Então, nós queremos aqui fazer novamente um apelo ao seu secretário da Saúde. vamos autorizar o funcionamento desse hospital, que está custando muito caro ao Espírito Santo quando tem um tratamento necessário dos rins e o uso de um aparelho tipo litotriptor, que está lá à disposição, com verba pessoal da deputada Federal Norma, ele precisa ser credenciado com urgência. fica aqui o nosso apelo, a nossa mensagem para que Iguaçuí tenha o maior cuidado através das suas autoridades e encontre no governo do estado através da Secretaria da Saúde esse credenciamento com urgência. Nós queremos aqui fazer um apelo ao seu governador Casagrande, que muitas vezes pode não ter conhecimento, mas esse aparelho está lá pronto para ser usado, é um aparelho caríssimo e lamentavelmente a Secretaria da Saúde ainda não o credenciou. É um dos equipamentos que o hospital de Iguaçuí precisa utilizar, afinal de contas é um hospital muito bem equipado, nós temos trabalhado muito ao lado do hospital, junto com o ex-deputado federal Camilo Colla, implantamos ali vários serviços, inclusive a UTI que tem o nome da minha mãe e nesse caso agora com as verbas que a deputada federal Norma está implantando para o hospital, sempre com o apoio e o pedido ali do vereador Palmir Santiago possa ser concretizado. É um apelo, a saúde não tem partido político, a saúde não tem problemas políticos, não tem adversidade, todos nós temos que nos unir para que o hospital de Iguaçuí tenha o credenciamento já da Secretaria de Saúde desse aparelho que já está fazendo com que o povo lá de Iguaçuí e o povo da Santa Casa olhando aquele aparelho sem funcionar querem apelar ao seu governador do estado para urgente e nós acreditamos que o senhor líder do governo que está aí presente possa levar essa mensagem ao governador para que o aparelho seja autorizado imediatamente o seu funcionamento porque não pode continuar na caixa um recurso de quase um milhão de reais. muito obrigado saúde para todos principalmente para o povo de Iguaçuí que tem no Valmir Santiago esse batalhador incansável pela saúde e pelo bem-estar da nossa população que fica ali bem debaixo do caparau um abraço para todos e muito obrigado muito obrigado deputado Teodoro Ferraço com a palavra agora o deputado Sérgio Majeschi 10 horas e 39 minutos meus cumprimentos ao deputado Danilo Baez que preside a sessão nesse momento os deputados que ainda estão presentes aqui aqueles que estão no plenário virtual aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia essa semana deputado Danilo é nós estamos na semana santa muita gente diz assim a semana santa começa amanhã para nós cristãos sobretudo para os católicos a semana santa ela começa no domingo de Ramos e termina no domingo da Páscoa nós estamos portanto na semana santa e é uma semana para nós cristãos muito muito cheia de simbolismos e de um significado profundo para nós católicos é a semana mais importante do calendário litúrgico é a semana santa e que é para nós um tempo de oração de reflexão de penitência né de solidariedade e este ano este ano não assim quando a gente analisa isso aí independe porque todo mundo sabe que eu não misturo política com religião mas a reflexão que faço tanto porque o Brasil é um país eminentemente cristão mas independente disso a figura de Jesus independente daqueles que creem ou não é de uma história assim é uma história fantástica né do que ele significou daquilo que ele pregou da mensagem que ele deixou e nessa semana na semana santa né em que a gente celebra né a morte a crucificação e a ressurreição de Jesus tem uma uma série de simbolismos que que são interessantes para que a gente reflita no domingo de ramos quando começa a semana santa é o domingo em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por uma multidão e é curioso a gente prestar atenção que boa parte dessas pessoas que aclamaram Jesus quando entram em Jerusalém boa parte são as mesmas pessoas que na sexta-feira vão pedir a sua crucificação e a sua morte isso tem um simbolismo independente da questão religiosa deputado Danilo da questão de como o ser humano se comporta e por que que ele se comporta ora aplaudindo ora pedindo a crucificação essas coisas falam fundo né gente se você parar para pensar em termos de relações humanas não só o sentido religioso que tem essa essa questão quando a gente observa o que os textos bíblicos dizem sobre como se deu né a prisão a crucificação as traições e como se deu o julgamento de Jesus também ali está imbuído de uma infinidade de questões muito claramente humanas né e como isso se repete nas relações da sociedade nos dias atuais então por isso que eu acho interessantíssima a semana santa não pelo fato né apenas pelo fato de que para nós né no caso para nós católicos principalmente é a semana mais importante do calendário litúrgico mas do simbolismo que isso tudo tem para as nossas vidas independente de você né ser cristão ou não acreditar ou não mas há aí exemplos de vida fantástico há momentos que se a gente tomar para as nossas vidas como eu disse antes independente de você ser cristão ou não que podem fazer um sentido imenso para a gente refletir afinal sobre uma infinidade de coisas e nós vivemos deputado Danilo um momento tão complicado né assim é tanto desemprego tanta pobreza em relação ao mundo né a uma essa questão de tantas guerras em andamento e quando você abre um jornal quando você assiste a um telejornal é até angustiante né a quantidade de notícias ruins que você recebe todos os dias que chega a causar uma certa desesperança então que essa semana sirva também para que a gente renove as esperanças para que a gente renove a esperança na vida a esperança no ser humano que essa semana seja capaz de nos transformar também para nós cristãos a semana santa sobretudo né da sexta-feira para o domingo ela marca né no domingo a ressurreição de Cristo uma nova vida uma nova esperança né nova chance e que isso nos fale fundo no coração que isso nos toque de verdade e que a gente tome isso para as nossas vidas de tal forma deputado Danilo que apesar de tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia as nossas lutas tanta maldade pelo mundo afora tanta pobreza tanta crueldade que a gente se sinta animado com o exemplo de Cristo para continuar as nossas vidas e dentro de um espírito de fraternidade e solidariedade porque nós estamos ficando cada vez mais duros nós estamos ficando cada vez mais mais insensível em relação ao problema dos outros ao problema alheio né a gente as vezes vê uma criança pobre alguém pedindo uma ajuda na rua nós passamos direto então que essa semana nos renove também por dentro e que Cristo seja realmente uma luz em nossas vidas e que a Páscoa signifique para cada um de nós a ressurreição e uma nova vida desejo a todos aqui uma feliz Páscoa para todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia para todos os funcionários desta casa para os nossos colegas aqui no plenário enfim e que Jesus nos fortaleça para que nós também aprendamos a lutar por uma nova vida uma feliz Páscoa para todos muito obrigado deputado Danilo parabéns deputado Sérgio Magés pela sua fala hoje na abertura desta sessão inclusive nós falamos aqui sobre o versículo que está em João 11 25 e disse-lhes Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá deputado Rezo Vasconcelos com a palavra deputada Raquel Lessa com a palavra deputado pastor Marcos Mansur deputado Marcos Madureira deputado Marcos Garcia deputado Marcelo Santos deputado Luiz Durão deputado Luciano Machado deputada Janete de Sá deputada Irine Lopes deputado Udson Leal deputado Fabrício Gandini deputado Freitas deputado Eric Musso deputado engenheiro José Esmeraldo deputado doutor Rafael Favato deputado deputado presidente Danilo pois não deputado Rafael Favato você está com a palavra obrigado deputado gostaria só de agradecer os nobres pares hoje dizer que é um dia muito importante a gente está estou aqui agora no gabinete da assembleia recebendo um conterrâneo vereador Narciso Graça vai de Alfredo Chaz foi prefeito vereador por quantos mandatos sete mandatos sete mandatos está aqui solicitando benfeitorias para o município de Alfredo Chaves nossa terra da minha família na realidade da minha mãe minha mãe nascida em Alfredo Chaves criada em Alfredo Chaves meus avós meus tios uma grande parte da nossa família materna é nascida e criada no município de Alfredo Chaves nós estamos aqui discutindo justamente as benfeitorias a doutora Alexandre que é dentista da cidade de Alfredo Chaves e de Anchieta também está aqui solicitando essa ajuda para o município para os nossos munícipes então gostaria de comunicar isso na sessão de hoje e agradecer os novos pais obrigado deputado Danilo Baez obrigado deputado Rafael Favato com a palavra deputado Emílio Mameri não respondendo nós vamos encerrar a sessão e nada mais havido a tratar vou encerrar a presente sessão antes porém convoco os senhores e senhoras deputadas para a próxima que será ordinária dia 18 de 4 e 21 segunda-feira presencial a hora regimental os deputados aprovaram hoje durante os trabalhos em plenário dois projetos entre eles eu destaco a proposta do deputado Gandini para obrigar as empresas de transporte por aplicativo como Uber em 99 a fornecerem aos motoristas previamente as informações completas sobre as corridas como o trajeto e o destino essa proposta o objetivo dessa proposta é garantir a segurança desses profissionais mais informações sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama continue ligado na nossa programação TV Assembleia mais perto de você